Casabuba marcou meu coração naquele dia O triângulo com pressa de acordar A alegria de um bim-bim-bim-bim Pra começar a festa é pensar É muito forte, muita dança Era tudo que eu queria É festa de São João O Gerardi no céu Menina rodando a saia Menino que o chapéu É tradição Por isso quando o ano vem Que quando acaba essa festa Eu tô pensando na do ano que vem Essa força que eu tô É espirando a harmonia E as alunas marcou Meu coração naquele dia O triângulo com pressa de acordar A alegria de um bim-bim-bim-bim-bim Pra começar a festa é pensar É muito forte, muita dança Era tudo que eu queria É festa de São João O Gerardi no céu O Gerardi no céu Menina rodando a saia Menino tira o chapéu É tradição Por isso todo ano tem Que quando acaba essa festa Eu já tô pensando na do ano que vem Gravou Gravou